Vamos lá, galera. Mais uma partidinha aqui de salsedimento pra vocês, mano. Vamos tentar fazer aqui mais uma bela partida, velho. Galera, eu tô tentando subir o máximo de rank aí pra tá achando mais players pra vocês pra fazer uma partidinha da hora. Deixa eu ir lá pra ele que essa... Essa mini... É uma mini-gun isso aqui, mano. E uma escasinha. Ó, tem um cara pulando aqui já. Vamos ver aqui. Ó, já correi. Já começou a correr. O cara foi longe, mano. Olha ele lá. Ih, mano. Boa. Primeira killzinha, mano. Ó, eu nem sabia que ia cair gente aqui, mano. Comigo, eu só peguei um lugar aleatório. Galera, deixa aquele likezão, tá? Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aí disso. Só seus de imenso pra vocês tenham gostado aí dos últimos vídeos, mano. Vamos lá aí fazer uma partida boa pra vocês. Nossa, mano. Galera, tá... Tem player demais nas partidas, mano. Tipo assim, tá... Tipo assim, não é todas as partidas que vai ter todos, todos os players, né? Mas a taxa não partida... Ó, tem um cara bem aqui. Tem um cara aqui. Ah, só que assim, né? A gente, às vezes, a gente pensa, né? Será que você é player? Será que você é bot? Cara, às vezes eu fico brincando, né? Tipo, é bot. Eu não vou matar o cara logo e tal. Não leva a sério, né? O X1 de trocação. E aí acaba perdendo. Eu já fiz isso aí muito na minha vida. Por isso que eu digo assim... Não, eu vou matar independente se for bot ou não. Se eu matar o cara, não vai dar pra saber, né? Se é bot ou não. A não ser que ele demore muito me matar assim. Rapaziada, faz a hora que eu tô aqui, mano. Tentando matar esse cara aqui. E ele ficar sempre indo pelo portal. E eu não consigo ver ele. Ó, ele tá ali. Ó, voou. Atirou em mim. Beleza, eu me escondi. Ó, eu vou procurar esse filho da mãe. Ó, voou de novo. Ó lá. Voou de novo. Ele abriu o portal e ele tá... Eu não consigo ver ele. Olha isso, mano. Olha ele ali. E eu não sei onde que ele tá voando. Ó, ele tá pra ali. Ó, de novo, velho. Eu vou me curar aqui. Eu tô já há uns dois minutos decidido aqui. Ó, de novo, mano. Caraca, mas que carinha chata. Ó. Deixa eu pular aqui. Eu vou sair daqui, mano. Cadê? Eu tô esperando ele subir. Pra aproveitar ele. Ó, mano. Ele tá entrando pelo portal, velho. Que ele colocou. Ó. Ó, e de novo, mano. Mas que cara chato, velho. Deixa eu ver aqui. Olha ele ali, ó. Caralho, mano. Calma aí. Deixa eu botar aqui a fumaça aqui. Cadê? Olha ele ali. Boa. Massa mal feita, mas beleza. Ih, mano. Tá carregando a arma logo agora. Ih, mano. Cara, sabe uma das coisas que eu ia morrer várias vezes? Foi só por causa que eu tive que recarregar a arma, velho. Mano, mano. Mano. Tem que fazer os tiros valerem a pena, galera. Tem que fazer os tiros valerem a pena, mano. Ó, uma Kzins. É uma K98 aqui, mano. Fazia tempo que eu não via ela. Primeira vez que eu tô pegando meu jogo aqui, velho. Galera, e aí, mano? O que vocês tão achando do vídeo? Ou do jogo, mano? Eu tô gostando demais do Salseid Man, cara. Eu acredito que ele tem um grande futuro aí pela frente. Ó, tem um cara tirando em mim ali. Tá, porra. Calma aí, mano. Eita, caralho. Nossa, mano. Esse aqui eu tava indo. Essa daqui eu quase ia, mano. Cadê o cara? Ó, ele tá pulando. Olha ali. Boa. Nice. Demais, mano. Nossa, mano. Mas eu consegui matar o cara fácil de mano lá. Esse cara corre me matando. Quase que a gente ia pro Beleléu, mano. Quase que a gente ia pro Beleléu. Nossa, e o loot dele tava bom pra caramba. Que eu tava pensando até de um lootzinho bom. Uma SKzinha, uma K98. A gente tá com um bom kit de arma aqui. Só que ele acertou meu capa e cheio, mano. Meu capa tá ali só zerado. Eu nem peguei um capa... Eu nem peguei um capa melhor do que esse aqui, velho. E acho que nem tem também, né? Tem não, mano. Vamos pra... Vamos pra... Vamos pra sentar safe. Ó, finalzinho de safe. Tem eu e dois caras ainda, mano. Esse que é o negócio. Ó o cara ali, ó. Tomou uma já. Beleza. Não é... É Egos, velho. Ele tomou um tiro de AWM e não morreu. Mas não foi na cabeça, né? Infelizmente. Mas eu queria que eu acabei com... Que isso, velho. Oxe. Foi na cabeça e não matou o cara com um tiro de AWM, mano. Agora. Eu pensava que matava com um tiro aqui, mano. De AWM. Igual no PUBG. No PUBG e no Free Fire também é desse jeito, né, mano? Caralho, o cara não morreu. Esse capa tá muito poderoso. Não é possível. Caramba, mano. Ó. Cadê ele? Eu acho que ele vai ficar ali, mano. Afinal de safe. O gajo tá vindo já. Eita. Tem outro cara bem aqui. Pera aí. Tem outro cara bem ali. É o último cara, tá? Então tem um cara ali embaixo e outro aqui em cima. Por aqui, assim. Tô no famoso sanduíche, mano. Famoso sanduíche. Deixa eu só me curar aqui pra eu procurar ele. Vamos ver aqui. Tô com medo daquele outro cara me atirar ali e eu morrer, velho. Muito, muito medo. Tô conseguindo ver aquele cara. Tô com... Eu tô com muito medo da... Olha ali, ó. Olha ele bem ali. Bota cara. Caralho, não morreu de novo, mano. Um tiro de AWM na... Na cabeça e não morreu, mano. Ah, já era pra ter garantido essas duas killzinhas e ter ganhado a partida, né, mano? Aí eu vou tomar um tiro de trás ali do cara e aí eu vou morrer, né? Por causa que o AWM não dá insta-kill na cabeça. Na verdade, eu não sei se com um Kappa 3, mas... É... Não consegue matar mais. Acho que ele... Acho que consegue se com um Kappa 3. Cadê ele? Acho que ele saiu dali, mano. Acho que ele não vai estar ali mais não. Depois que ele tomou um tiro. Um tiro da AWM dificilmente ele vai... Ó, ali atrás já fechou? Não sei se o cara já morreu. Acho que ele já morreu pelo gás já, mano. Aí tem só aquele cara da frente. E agora é tu e eu, mano. Tu e eu, mano. Vamos lá. Finalzinho de semana. Dá... Mano, dá uma... Dá uma frieza na barreira, mano. Quando é final de safe, porque... Tá perdi tanto por causa de alguma coisa, mano. Assim, por causa de coisinha de nada, velho. Por que tem um monte de play assim e a safe tá pequena? Ó. Vamos garantir aqui. Olha ele ali, mano. Olha ele ali, olha ele ali. Calma, velho. Também ele naquele... Naquela moitinha ali pra ele. Olha ele lá. É, mano. Boa. Nice demais, velho. Tirosão insano de AWM aí. Eu tive a sorte, hein, mano. Galera, espero que você goste do vídeo. Deixa aquele likezão e comenta aí no canal, tá bom? Galera, muito obrigado. E fui!